O Decreto Legislativo 1º de 2017 autoriza o marchamento do chefe do Executivo Municipal e do Ponto Sérgio da Bolívia Pedrosa, do Perú de São Cidadias consequente imposto do vice-prefeito Carlos Sérgio Márcio Júnior colocou o Decreto Legislativo em discussão Não houver quem queira discutir, coloque em votação o certíssimo senhores vereadores que aprovarem e permaneçam como se encontra Decreto aprovado por unanimidade O vice-prefeito de Maribondo, Sérgio Marques, do PRTB assumiu a prefeitura nesta quarta-feira na Câmara de Vereadores do município Cometo com alegade desempenhar a função para tal projeito desempenhar as instituições e respeitar as constituições federal e estadual A população de Maribondo estava oficialmente sem prefeito há 21 dias após a prisão de Leopoldo Pedrosa, do PRB, por agressões físicas contra a esposa e a sogra A Câmara de Vereadores licenciou Pedrosa por 60 dias e deu posse ao vice que foi aplaudido e recebeu abraços dos familiares, amigos e da população E queria falar que pretendo trabalhar em conjunto, o executivo, junto com o legislativo Com medo também que estarem contundados todos os projetos, todas as ações sociais que se viram em tempo no ano 5, nesses 6 meses Eu já queria ressaltar também ao excelentíssimo vereador Léo Batista Que isso não é uma saudade que desifica o homem Tenho 29 anos, mas tenho responsabilidade, tenho caráter O seu eleito aqui, o meu povo O seu homem também lhe diz o seguinte Falei o máximo possível, vou pagar a flor em dias É um dever do meu povo, é um dever pagar em dias A partir do momento que eu vou conseguir esse desafio Eu renuncio o carro na mesma hora Pode gravar Não quero falar muito, quem me conhece melhor sabe Mas tenho a verdade, tenho qualidade, tenho uma raiz São minhas famílias e sou homem de assumir o seu compromisso E farei o melhor e possível para continuar e vender o povo maior e feliz Muito obrigado Sérgio Marques acompanhou todos os trabalhos realizados pela sua equipe Ele visitou a sede administrativa, conheceu o gabinete e os demais departamentos Onde deve trabalhar por dois meses Serginho, como é mais conhecido, diz que está pronto para assumir a prefeitura Uma gestão voltada à população Primeiramente a gente quer dar continuidade nos salários, na folha de pagamento Pagar em dias Projetos eu tenho muitos A boa vontade de fazer e continuar o que está sendo feito De melhorar mais ainda E contem comigo, contem com um amigo, um prefeito, uma pessoa amiga Entendeu? Que eu só estou aqui a somar A boa vontade de fazer e continuar o que está sendo feito A boa vontade de fazer e continuar o que está sendo feito A boa vontade de fazer e continuar o que está sendo feito A boa vontade de fazer e continuar o que está sendo feito A boa vontade de fazer e continuar o que está sendo feito A boa vontade de fazer e continuar o que está sendo feito A boa vontade de fazer e continuar o que está sendo feito A boa vontade de fazer e continuar o que está sendo feito A boa vontade de fazer e continuar o que está sendo feito A boa vontade de fazer e continuar o que está sendo feito A boa vontade de fazer e continuar o que está sendo feito Obrigado.